Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Antônio descobrirá que Ademir pagou a parcela de um empréstimo de Aline, e impediu o leilão das terras da moça. Antônio e Ramiro irão atrás do gerente do banco, e após fazerem uma ameaça, descobrirão que Luana quitou a dívida. A dupla então seguirá para o bar para falar com ela, que revelará ter feito um favor para Ademir. Furioso, Antônio confrontará o irmão e conseguirá uma confissão. Eu vou sempre ao bar, pedi para Luana depositar porque não queria esse confronto com você. Mas já que descobriu, fui eu sim, eu que mandei depositar a primeira parcela do empréstimo da viúva, dirá Ademir. Você sabe que eu quero aquelas terras. Se a viúva não paga dívida, elas vão a leilão. E eu compro, responderá Antônio. Antônio, não vê que a gente não próspera oprimindo as pessoas? Eu sou produtor rural, tanto quanto você. Mas o que você faz dá até má fama para nós. Vão pensar que todos são assim como você. E não são. Eu não vou deixar você sufocar aquela viúva. Então, vai me atrapalhar todas as vezes? Questionará o fazendeiro. Todas. Sabe que sou a favor da justiça, garantirá Ademir. Eu ainda vou te dar o troco. Prometerá Antônio. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.